Música Mano, seguinte, eu tenho um aviso aqui bem legal pra vocês, hoje vai rolar uma live, só que não vai ser aqui no meu canal do Youtube Gente, hoje estarei ao vivo lá no meu Facebook, então gente, lá pelas 8 da noite, já corre lá no Facebook, beleza? Deu 8 da noite, corre lá no Facebook, eu vou estar jogando Fortnite, eu acho que também GTA Então gente, o link da minha página tá aqui embaixo na descrição, eu quero ver todo mundo lá, eu conto com vocês gente Vamos bombar a live hoje? Então, vocês já tem um encontro marcado comigo hoje às 8 da noite no meu Facebook Galera, vamos mostrar a força da gangue, beleza? Eu quero ver todo mundo do canal em peso, hoje às 8 da noite lá no meu Facebook Já dei o aviso, então não perca filhão, não perca, beleza? Já coloque no celular o alarme pra você não perder que hoje estarei ao vivaço lá jogando com vocês E a partir de hoje vai rolar live praticamente todos os dias, então ó, já fique avisado aí ó, pra ninguém perder nenhuma live aí do limpão, beleza? Então é isso gente, hoje 8 da noite, 20 horas, estarei lá no Facebook ao vivo jogando com vocês Então já curte a minha página lá ó, link na descrição, beleza? Ó, não diga que eu não avisei, conto com vocês Valeu gangue, até daqui a pouquinho E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz E estou aqui novamente no nosso queridíssimo Farquay 5 E galera, é o seguinte, vamos começar aqui o jogo, porque no último episódio eu finalizei o episódio, tipo, bem rápido Porque gente, uma mina tinha meio que me raptado Estão ligados que o Farquay que é dividido em 3 regiões, né? A região do John Seed, a do Jacob e a região de uma mina lá Que eu acho que é Faye, alguma coisa assim o nome da mina E gente, não é que essa mina apareceu no finalzinho do último episódio? E tem muita gente aí ansiosa pra ver o que vai acontecer E eu já dei tipo um mini spoiler, tava aparecendo essa tela aqui gente, parecendo tipo o céu, um monte de flores e tal Então vamos ver o que vai acontecer, se realmente ela vai me pegar Ou se é só alguma mensagem dela e tudo mais, beleza? Então gente, vamos explodir aqui embaixo o like Conto com vocês, muito obrigado gangue pelo feedback na nossa série de Farquay 5 Conto com vocês em mais um episódio que é muito importante, beleza? Então ó, 15 mil likes hoje, beleza gangue? E partiu! Era exatamente essa tela que eu tinha visto O que que vai acontecer? O Jacob já me raptou uma vez Olha o John Seed aí O Jacob me raptou uma vez O John Seed me raptou também uma vez E agora só tá faltando essa mina Véi Essa mina é bem... Estranha gente, um negócio bem bizarro mesmo Ela é uma mina bem bizarra, sabe? E essa tela que a gente viu aí é bem esquisita também Parece... é o céu? Sei lá o que que é isso Enfim Eu sei que já ouviu falar de mim Que sou mentirosa Você é mentirosa mesmo Manipuladora Você é manipuladora mesmo Olha! Eu veneno a mente das pessoas Bem Deixa eu te contar uma coisa Uma história diferente A verdade Você é do bem ou do mal? A V é uma mulher jovem Rechaçada por sua comunidade Maltratada por seus amigos Abusada por sua família Ela recorreu a uma agulha Por ajuda Ah, estava sozinha Estava sozinha E aí? Queria morrer Ela vai falar Essa mina sou eu Quer ver? Então ela conheceu o pai Conheceu o pai? Pra onde ela está me levando? Lhe deu esperança E confiança O pai lhe mostrou Quão especial ela era Como ela era Cheia de amor e vida Deu a ela Uma nova família Uma que aceitava Como ela era A jovem Já não queria mais morrer Ela havia recebido Um propósito Nossa Ela voa E mina Essa família vai pro céu? Eu tô voando também Que isso Essa mina tem superpoderes O pai trouxe ela pra cá Ele perguntou Se ela tinha fé nele Perguntou se ela estava disposta A morrer por ele A jovem Que queria muito viver Obviamente ficou assustada Nossa, mano Que história bizarra Tipo, o pai é o maior deus Pra eles, tá ligado? Então... Então ela fechou seus olhos Esse pai, essa estátua É tipo, é o deus deles Entendi Olha o meu amigo ali Gente, da polícia Tá aqui junto comigo Caminhe Oxe, ele se jogou, velho Falou, caminhe Mano, que bizarro Você precisa ter fé Liberte-se Mostre sua fé e salte Nossa, eu... Eu tô em cima daquela estátua, gente Aquela estátua que a gente viu No primeiro episódio Aqui de Firefly 5 Beleza Um salto de fé Mostre sua fé Deixe sua fé ser seu guia Salte Aceite a palavra do pai E seu coração Meu Deus Tá muito alto, velho Eu não vou conseguir sobreviver, não Mas ela falou que é pra ter fé Então... Eu te darei um propósito Farei você se libertar Eu acho que não deu muito certo, não, gente Eu acho que eu morri Que bizarro, velho O pai é o deus deles, né Eles... Eles, tipo... Ficam toda hora Seguindo os conselhos Tipo, ele é... Basicamente uma bíblia, tá ligado? Ele tem uma bíblia na mão e fala Foi o pai que escreveu isso O pai é isso O pai é aquilo E o John Seed O... Joseph Seed Que é esse brother aqui Ele também é um... Ele é um pastor, digamos assim Tá ligado? Todo mundo Acredita no que ele fala Essas coisas Nossa, eu não morri Que milagre é esse? Foi o pai ali, mano Da estátua Nossa, eu tô meio zonzo Meu Deus Um salto de fé Nossa, mas eu parei no meio do nada Cadê a estátua? Me sinto bem diferente Nos veremos em breve Ela falou que é pra eu seguir essa trilha E ir lá no fundo Mas calma lá Deixa eu ver se essa mina aqui É essa aqui mesmo A... A... É essa aqui mesmo, ó Fe... Feit Eu não sei como que é a pronúncia dela Enfim Ó Feit É... Usa uma droga A benção Para garantir Devoções Cega ao pai Ok Aqueles que resistem São transformados em anjos Entendi Então essa mina é meio drogada Eu acho Eu acho não Tenho certeza absoluta, né gente? Mas ok Ela digamos que Quis me libertar Tá ligado? Nossa É pra eu seguir? O que é isso daqui? Nossa Aqui é a cadeia de Hop Country Beleza Elimine os inimigos Nossa galera Aqui é a cadeia E tem um monte de inimigo Você é a recruta Salve a gente Beleza Deixa comigo Nossa Eles estão tentando invadir a... A cadeia, mano Boa, boa, boa Consegui eliminar eles Tomem abatido Preciso de médico Arme ferrou Recruta Preciso de munição Você salvou a nossa pele Isso aqui é o xerife, velho Dior e sangue há dias Não param nunca Eu Cutuquei a onça com vara curta Caminhões à vista Droga Médico Recruta Preciso de você naquele muro Beleza Vamos subir aqui nesse muro então E dar uma lição em todo mundo Defenda os inimigos Nossa Achei o xerife de novo, velho Boa Boa Peguei um colete Essa arma aqui É horrível É horrível essa arma, gente Preferei muito mais uma Tem alguma outra arma aqui, não? Vou pegar Munição Opa Nossa, é uma bazuca Beleza Boa Nice Olha o xerifão aqui, gente Nice Vamos defender Vamos defender Vamos defender Cadê eles Cadê eles Tô dando cobertura, mas Ah, estão lá Nossa Estão indo no muro oeste Estão indo na sua direção O muro oeste Olha Nossa, calma Lado oeste Lado oeste Deixa comigo, filha Aqui, ó Boa Boa Destrui eles Eu vi que aqui, ó Tem uma Tem arma que eu deixei Ok, eu precisava Isso, precisava dessa arma aqui Boa Nice Vou destruir mais um Vou destruir mais um Isso aqui é uma bazuca Que que é isso Não é Boa Agora, provavelmente Eles estão indo lá do outro lado Gente Nossa Nossa Passaram por nós Passaram pelos muros Indo até você Nossa Então, onde é que a gente, mano? Eles não podem invadir a cadeia, não, mano Cuidado Eles não podem Atrás de você Então, ali, ó Vamos defender Vamos defender eles Vamos defender eles Boa Nossa Nossa, não vendo nada, velho Mais munição aqui, ó Tá até aquela mina que tem um arco e flecha É... Aqui, gente Aqui, gente, nos ajudando Nossa Apagar fogo Usar kit médico Nossa Também tentei salvar ela Destrou o portal Isso é munição, velho Nossa, tá muito tenso Também, bicho Sai da minha frente, bicho No Boa, 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 boa 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 Destruir todos Elimine os inimigos restantes Elimine o resto dos anjos Elimine o resto dos anjos Nossa, o maluco tá com uma pá, velho Nossa, esses aqui são os anjos, velho Olha como que eles vêm, ó Olha Eles estão Eles estão, tipo, com uma fumaça Nossa, fio Eu vou te eliminar, meu filho Nossa, corre Vamos correr aqui Vamos correr aqui porque eles são bem fortes, galera Tem que pegar munição Eu não sei se aqui tem munição por perto Eu tô sem grana, tá Tá complicado, ganho Aqui provavelmente tem munição Boa Pegar nossa metralhadora aqui Show Eu já consigo eliminar os anjos Você pode ver que eles têm uma fumaça verde É Uma fumaça semelhante à daquela mulher Que é a mulher meio drogada mesmo Vem aqui, eu vou te ajudar, mina Vai, vai, vai Nossa, esse pessoal forte, hein Conseguimos Vem aqui, xerife Cadeia de hop country County Alguma coisa assim Tem um soldador elétrico lá dentro Fute usou por último Pega lá Vocês comigo Comecem a juntar coisas de metal Se precisarem arrancar portas Que seja Agora vamos Não temos muito tempo Algum problema? Não Uns Edenets escalaram o muro Pegamos eles Porta Não tá tão ruim Vai ficar bem Mantenha a pressão Sabe Eu ia me aposentar ano passado Tinha medo de ficar entediado Ei, vai apresentar a gente Ou vamos ficar parados Nessa merda se olhando Língua já Ah, se fode, Virgil Hoje não Já falei antes Mente vulgar é sinal de Você não tá usando o seu botão Não, não tô usando Preciso de um relatório Mas somos cougars Na verdade não Cougars Veja, estou usando o meu botão O xerife está usando o dele O agente tá usando Essa pessoa está Desculpe, quem é esse? Eu sou agente É um dos meus agentes É Mas eu sobrevivi Pelo que eu ouvi Tem dado trabalho Pro portão do Éden É mesmo Bom, espero que esteja aqui Pra ajudar Não aceitamos moleza A Trace é legal Depois que você a conhece E tem razão Quanto ao trabalho Tem muito o que fazer É só perguntar Que bom que tá aqui Aí, valeu Yes Agora eu vou pegar o meu Botão Mas todo mundo vai saber Que eu sou agente Tipo, né Eu sou da polícia e tal Que antes eu tava disfarçado Então tá Beleza Ufa Consegui, gente Me reencontrar com o xerife Finalmente Beleza Ela vai fazer você alucinar E se respirá-la por tempo demais Bom Você poderá acabar igual ao delegado Ah Ah Você tava falando com o rádio E você tá aqui? De boa Recruta Então, galera Ele falou que a névoa tá aí E Ah, por aqui Tá por aqui Onde que é a saída desse trem aí Então Se eu ficar respirando muito tempo Aquela O que tem naquela plantinha lá Eu fico bem, bem louco Saca Aquela planta lá Meio Com toda sinceridade Nunca pensei que veria você de novo Depois do acidente Eu Só me lembro da neblina Depois de caminhar num campo E então eu vi ela Também viu ela Não foi recruta Eu vi ela Seja lá o que ela disser ou prometer É mentira Fique longe dela Ou você vai acabar igual ao delegado A benção Ela faz você esquecer Faz você se sentir livre Seu desejo é ficar lá pra sempre Mas nada daquilo é real Nada Se o Virgil e a Tracy Não tivessem me achado Ainda estaria lá Nadando Num mar de bênção Um prisioneiro da menor mente Mano, agora tudo faz sentido Aqueles dois salvaram a minha vida Esses Cougars Eles são gente boa Os Cougars são gente boa Temos que ajudar eles, recruta Ninguém mais fará isso Ah, uma última coisa Temos um doutor Bom Um veterinário Mas tá fazendo o melhor que pode O cara sumiu faz algumas horas Não sei porquê nem como Fique de olhos atentos E tente encontrar ele Tá bem? Tá bem Vou encontrar o veterinário Gente Olha que sensacional Como que eu vou abrir essa porta aqui Então, mas Ele falou que é pra eu ficar longe Daquela mina Porque Tudo que ela fala lá É mentira Aqui A Trace Olha só Aqui eu não se esconderijo Na prisão Olha que legal Que são agentes Já estão ligados Tô sem munição O negócio aqui tá meio tenso Aqui, pessoal Eu posso comprar um carro Se eu quiser Olha que coisa Top Eu posso personalizar Os meus veículos Gente Olha que carro Top Esse meu E olha só aqui O carrinho do Do Herc Quase, né O do Herc Olha isso daqui, mano Que isso Parece um Lancer Gente Eu posso comprar um monte De carro Personalizado Caminhão Também Olha esse caminhão Personalizado Que top Só que Infelizmente Tá bloqueado ainda E eu tô Tô sem munição Coisa aqui Tá tensa Ah, ó 800 dólares Uma pele de urso Que isso Você não possui mais nada No inventário Beleza Mano, eu vou começar a caçar Eu tô pensando em fazer um episódio Só de caça O que vocês acham, gente? Caçando bastante animais Pra depois vender a pele deles O que vocês acham? Bom, tem um helicóptero aqui Da Da polícia Legal, legal E Vamos ver como que tá aqui, gente A região Dessa mina aqui Que é meio drogada Show de bola Show de bola A gente tá organizando um churrasco surpresa Para os fanáticos De celebrados No pátio de trailers Beleza Eles Eles estão então organizando Um Churrasco Ok Vamos pra lá então, gente Vamos pilotar esse helicóptero aqui Show E vamos ver qual o churrasco que é esse Que eles estão organizando Mas gostei, gente Deu pra Salvar hoje A prisão Deu pra me encontrar novamente com o xerife Depois de tanto tempo Ele desapareceu no primeiro episódio Ele tava comigo dentro do helicóptero E aí Acabou dando um acidente E Eu perdi os meus amigos Da polícia E finalmente consegui encontrar o O xerife Pátio de trailers É aqui mesmo Eu já vou chegar aqui Causando meu fé De helicóptero Aqui eu sou da polícia Tá ligado? Tem medo não? Boa Nossa 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 Eu acho que eu Matei o helicóptero Matei o piloto do helicóptero Boa, boa, boa Nossa O que ele está fazendo? Oxi Oxi Olha Que isso Esse cara aqui é louco, gente Ele tem uma arma de Meu Deus Um churrasco Agora tudo faz sentido, galera Olha só o tipo do churrasquinho dele, mano Meu amigo Que churrasco Que churrasco, hein Gang Ele tem uma arma Uma arma O lance é chamas, velho Como que eu vou falar com ele? Como que eu vou subir ali? Queima desgraça Queima tudo Nunca me pegará com vida Ah Peraí Você não está aqui para me prender? Ah, de boa Não Eu sou da paz De shark Boas vindas ao inferno dançante, cara É o meu lugarzinho especial Onde eu posso ficar longe dos olhos das autoridades Ou testemunhas Ou esses tipinhos assim que nem você Aqui é onde eu sou livre para queimar e destruir num ambiente livre de roupas e consequências Eu estou vestido agora, é verdade Tem um sistema de som irado Que aguenta 110 decibéis das músicas mais incríveis já feitas Toda vez que eu aumento o som, cara Aquelas bostas de anjos da seita vêm correndo E eu não sei se eles amam ou odeiam Mas eu vou te contar Eu me divirto pacas derretendo a cara deles E não se preocupe, cara Os anjos já morreram por dentro Eu só dou uma gloriosa passagem para o paraíso dançante Entendi com essa arma aqui, né? De fogo Pacas Pelado mesmo, entendi Vamos tacar fogo na galera Partiu Queima desgraça Esse é o nome da missão Vou pegar o bagulho aqui Mate todos que puder Vou lançar chamas Nossa, a galera está vindo Molotov Eu quero uma arma dessas, pô Olha Molotov aqui Molotov para lá Granada para lá Olha Mano, esse daqui é vida louca demais Ele tem um lança-chamas Deixa eu pegar aqui, ó Eu tenho Eu tenho Tenho dinamite, boa Tirei três dinamites Mira na cabeça Mira na cabeça Beleza Tem mais vindo Mas o cara é louco, velho Mano, melhor missão Melhor missão Dinamite, ó Dinamite, ó Nossa Olha fogos Dinamite, dinamite Boa, é isso aí que se faz, meu filho Isso aqui é igual zumbi, meu filho A galera está possuída A gente precisa acertar na cabeça deles, ó Nossa, a galera não deita não, bicho Boa Eu vou desligar um pouco Vai desligar, é? Tem mais gente vindo? Desliga esse rádio, hein, meu filho É quando ele liga a música Quando ele liga a música Os anjos estão vindo Os anjos vêm Desliguei de um alto-falante Nossa Vai lá, filhão Vai lançando fogo Que eu vou Tentar desligar os alto-falantes Os anjos também vão dançar Com certeza Shark Boa, desliguei todos Nossa, estou morrendo Vou me proteger aqui embaixo, galera Meus amigos Proteja A área Beleza Ufa, galera Foi muito tenso Desligar os alto-falantes Eu retruquei Eu retruquei Minha metralhadeira Por um pedaço De pau, velho Yes, conseguimos Acho que deu certo, galera Demorou, demorou Demorou, demorou Olha, olha Que isso? Que arma nervosa, gente Mano Que arma sensacional, galera Sensacional Olha Olha isso daqui Nossa Dá pra queimar mata Queimar tudo, gente Mano, olha Ó Gente Épico Arminha top De fogo É Nossa A mina vai me pegar De novo, galera Você verá Venha comigo É ruim Não veio contigo, não Vou queimar o mapa Aqui, ó Nossa Que arma nervosa Mas, gente Vou finalizar o vídeo Por aqui mesmo Valeu a todo mundo Que assistiu, ok? Vou até parar Nessa parte Porque se a mulher Vim aqui me pegar E aí eu não consigo Finalizar o episódio Beleza? Então fique ligado Quem sabe no meu próximo vídeo De Farquay Essa mina vai Falar comigo novamente E o que será Que vai acontecer? Deixa aqui embaixo Já nos comentários A opinião de vocês O que vai acontecer Se a mina me chamar Da próxima vez Beleza? Então é isso, galera Um abração aqui do Lepão Vamos explodir aqui embaixo O like Hoje foi dia de testar A arma É Lança-chamas, né? Arma de fogo E é isso, gente Se vocês são novos No meu canal Já cliquem no botãozinho Vermelho aqui embaixo Se inscrevam no meu canal Pra você não perder nenhum vídeo Ok? Um abração aqui do mano Lepão Até a próxima E fui!